Estamos aqui de volta, né mano, no Speedrunner vs Caçador, faz tanto tempo que isso aqui não acontece, que eu não trago um vídeo. Sim, hein, quanto tempo eu queria. E hoje estamos aqui no Speedrunner vs Caçador, mano. E ó, estamos aqui com umas coisas diferentes, por quê? Estamos com nova Lucky Block. E também estamos com o mod do Morph. Então hoje vai ser um pouco mais difícil de você me encontrar, porque eu vou me transformar em Pokémons, amiga. Olha só. Isso vai ser legal, isso vai ser legal, hein. Isso vai ser legal, né mano. E essa nova Lucky Block aqui, dando os créditos sempre pro Cegarão, que foi ele que criou essa Lucky Nova Lucky Block aqui. Cegaritinha, nosso parceiro, minha irmã. Cegarão, o brabo. Então, rapaziada, vai lá no canal do Cegarão e dá aquela força, fechou? Mas ó, amigão, mesmas regras, fica aí, pararão, um minutinho, porque mano, já tem virizinhos aqui do lado e eu não vou perder meu crédito. Ah, olha isso, cara, mas eu já posso começar a abrir já, né? É, você pode começar a abrir aí, amigão. Não, não esquece de falar aí não, tá? De falar o quê, amigo? Você foi muito bom, porque eles capturaram o virizinhos e entraram em batalha. É, sim, mano. Não esquece de falar a hora que eu for pro ensaio aí não, entendeu? Ah, relaxa, pode ficar tranquilo. Ah, em que level você tem que colocar teu inicial? Cinquentinha, cinquentinha básica, vamos ver se consegue, se dá, se não dá, tá ligado? No basic, no blazicles. Mas ok, vamos lá. Mano, eu vou fazer o quê? Eu vou primeiro correr, porque aí é melhor, né, mano? Ficar correndo aqui. E depois eu me foco em... Acho que não, mano, acho que é pior. Tá ligado? Eu também posso me transformar assim, em qualquer segundo eu posso me transformar em um pokers. Pokers. Né, não? Você não acha? Você tem pokers monst? Em qualquer segundo eu posso me transformar em um pokémon? Acho bem suavinho nessa partida. Eu acho bem suavão. Então, ó, vou começar a abrir aqui a primeira. Uh, esse pokémon que eu nunca vi na vida, véi. Olha só. Ah, eu acho que... É, mano, tá vindo os novos pokémons. Outros pokémons e de galar também, tá, né? Sim, 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 exatamente. Você toca. Tá Lucky Block aqui, o bichão é brabo, rapaziada. É a Lucky Block dos brabos mesmo. Ah, ele pegou um lendário, é? E eu? Não, não, eu. Óbvio que é você. Aparece no chat, né, mano? Aparece no chat. Aparece no chatzinho, né, amigão? O bom que o meu não vai aparecer se ia pegar a realidade, porque eu peguei o Verizion de primeira, né? Então, você já viu. É, real. Já tá suave, já tá suave, amigão. Já tá suave. Então, ó, eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir mais uma Lucky e eu já vou me transformar em algum pokémon aqui, amigão. Quanto tempo que tem aí pra mim? Mano, falta 30 segundinhos, você pode sair daí. 30 segundos? Já pode sair já? Ah, não, 30 segundos. 30 segundinhos, você pode sair aí, amigão. Mas, enquanto você não sai, eu vou me transformar, né, velho? Eu vou dar aquela transformaids. Tá, me transformei aqui, amigão. E, ó, spawnou enquanto isso o E.T. aqui do lado, velho. Você acredita? O E.T., acho bem zoado essa parte de cultura aí. Já achou ele, hein? Tá aqui, ó, tá do meu lado, mano. Onde você tá assim? Só o E.T., né? Já pode sair, o E.T.? Mano, não sei, ligado. O E.T., spawnou onde? Já, já. Sair, você já pode, amigão. Sair, você já pode. Extreme Hills, Extreme Hills. É, então, talvez. Talvez, né? O E.T. pode estar spawnando assim, tipo, meio que... Talvez, né? Na Extreme Hills. Será? Será? Será que ele vai na Extreme Hills? Eu não sei. Mano, provável, eu acho, né? Você acha que sim? Bênção de fogo, ah, o cara capturou a intenção, mano. É isso, cara. Obviamente, né? Oh, o meu pokémonzinho está logo evolving, né, mano? Aquele evolving. Ah, agora? Agora só? Que isso? Você tá mais avançado que eu aí, então, né? É assim, né? Acho que sim, talvez. Ah, eu acho que não, hein? Eu acho que não. Será que não? Porque o meu pokémon já está no level 30 aqui, ele tá evoluindo agora, tá bom? É, acabou de fluir, então é o level 30. Exatamente. Oh, eu sou meio burro, né, mano? Eu tô aqui, mas esse pokémon que eu peguei e que me transformei é dali, então tem que ficar mais ou menos ali. Hum, calma. Que boa, boa, boa. Deixa eu subir aqui. Calma. Mano, esse pokémonzinho aqui é meio estranho. Oh, esse aqui é novo, hein? Diferente. Tá abrindo o Lucky Block aí, amigão? Eu tô abrindo umas Lux, mano. Mano, o bom de se transformar é que eu não preciso ficar só correndo agora. Eu posso me transformar e ficar num lugar só, tá ligado? Isso que é o ótimo. Eu posso ficar só parado aqui no lugarzinho. Bem tranquilinho. Ó, tem pokémonzinho que eu nunca vi aqui, mano. Nossa, mano. É esquilinho. Calma, tô perdido. Tô perdido aqui, velho. Não sei como eu subi aqui onde eu preciso estar. Opa, caraca. Bridge Forest. Bridge Forest. Ah, então ele tá aqui onde que eu tô. Você tá em Bridge Forest? Eu tô. É mesmo? Aham. Entendeu? Agora cadê ele? Não sei, amigão. Será que ele tá aí mesmo? Será que ele tá aqui? Cadê meu amigo? Por quê? Você tá em Bridge Forest? Eu? Não. Obviamente que não. Certeza, absoluta? Bridge Forest, não. Absoluta? Não. Não, deixa eu dar uma olhada. Tá, eu vou ficar aqui, porque aqui é o lugar onde o Pokémon que eu estou fica. Então, enquanto isso, eu vou fazer o quê? Vou dar aquela Abris. Vou dar aquela Abris, né? Aquela Abris. Ah, você aqui. Eu quem? Ah, vai falar que você não é esse Pikachuzinho aqui. Não. Eu? Pikachu? Aham. Eu sou o Pikachu. Certeiro. Eu sou o Pikachu. Uh, boa. Esse Pokémon que é bom. Eu sou um Pokémon bem melhor. Bem mais bonito. Esse Pokémonzinho aqui é bom. Sou um Pokémon bem mais bonito. Cuidado que eu tô chegando, tá, meu parceiro? Mano, até agora não veio nenhum lendas aqui pra mim, tá? Nenhum lendas, hein? Nenhum lendas? Ah, então tá triste a Situation. Tá meio triste aqui a Situation, realmente, tá ligado? Tá, calma. Deixa eu ver aqui, passar isso ali. Ah, isso tá. Calma. Beleza. Deixa eu quebrar aqui mais. Mano, eu acho que você nunca vai me achar. Com o Pokémon que eu virei aqui, eu acho que você nunca vai me achar real. Tipo, mano, eu tô no melhor Dispice possível, tá ligado? Tipo, o Dispice é muito bom, muito bom. Dispice é melhor. Melhor Dispice. Melhor Dispice que tem, tá ligado, amigão? Você pode ficar tranquilo. Subi aqui, mano. Calma. Ah, o Portal Ultra Bicho aqui, da hora, interessante. Gostei. Beleza, esse aqui é, mais ou menos. Ai, ai, eu tô ficando meio triste, velho. Cadê? Nada. Meu Deus. Mano, mano. Deixa eu ver esse Pokémon aqui, eu nunca vi, mano. Mano, eu acho que você não me... Mano, cadê você? Muito cego, velho. Quem? Você. Por quê? Mano, não sei. Tipo, você passou por mim... Hoje eu passei do teu lado. Você passou por mim, e tinha uma Master Ball girando no chão e você não viu, velho. Sério? Literalmente, velho. Tinha uma Master Ball girando no chão e você não viu, velho. Calma aí, se eu passei... Se eu passei, então foi agora pouco. Se a reação foi agora. Cadê você? Mano, pior que eu não vi, mano. Eu olhei pro Portal do Ultra Bicho e continuei andando. Você não viu, mano. Que bom que você não viu, velho. Porque, pelo amor de Deus... Mano, tinha literalmente uma Master Ball girando no seu lado na hora que você passou e você não viu, velho. Que bom. Mano, eu não vi. Eu só passei direto, velho. Mano, ufa. Graças a Deus que você só passou direto, velho. Porque, meu Deus, deu um medo. Nossa, a hora que você passou, que eu vi... Falei, não é possível. Não é possível. Cadê você, mano? Eu falei, fui pego. Falei, fui pego na hora. Meu Deus, velho. Tá, deixa eu vir pra cá. Mano, como assim, velho? Eu acho que a boa é eu ir pra cá agora, ó. É, eu tenho que tomar mais cuidado agora, mano. Mano, eu não vi real, velho. Você não viu? Ufa. Não, pior que eu não vi real, mano. Amigão, ainda bem, tá? Ainda bem que você não viu, velho. Ainda bem que você não viu, velho. Calma. A isso, o Pokémon que é bom. Ainda bem que eu já estou meio longe, já. Você sabe que na hora que eu chegar vai ser pra Cifatória, tio. É, você tá com um Pokémon bons, então isso quer dizer... Vários. Vários? Vários, tá com bons bons? Hum, é interessante, amigo. É interessante. Mano, interessante, interessante. Mas ó, aonde você tá aí, eu já não tô mais, tá? Só pra te dar essa diquinha. Ah, vamos saber, vamos saber. Eu já não estou mais, tá ligado? Já não estou mais. Tá, então acho que eu vou pela lógica. Tá, eu acho que agora... Se você fugiu... É a hora de transformar em outro camão, hein, mano. O que você acha? O que você acha? Meio zoado. O que você acha? Meio zoado? Não, não. Vamos lá, vamos transformar. Se você fugiu, tal. Se você fugiu, com certeza você não ia continuar indo pra frente. Porque eu não faria isso. Eu iria pra trás, então acho que você foi pra trás. Pra trás? Eu não. Pra trás não, amigo. Mas... Aham, e eu vou acreditar bem nessa ocultão aí. Vou me transformar em outro Pokémonzinho. Ai, ai. Virei agora outro Pokémonzinho. Olha só. Acho que agora, mano, aqui onde eu tô, literalmente, mano, é impossível descobrirem aqui. Porque é, mano, muito, muito... Nada é impossível. Tudo é impossível. Tudo é impossível, meu irmão. Isso foi como que é legal. Nossa, você é muito... Ai, você não precisa saber, né? Aí você descobre na hora. Você sabe o que eu vou te achar, né? Alguma hora. Eu escutei alguém pulando. Será que só aqui? Mas você tava lá no extremo agora. Acho que é impossível você tá aqui na hora. Independente se você sabe que uma hora eu vou te achar. Acho que não, amigão. Acho que não, sinceramente. Não, sinceramente. Uma hora eu vou te... Comalion. Esse pá tá aqui onde eu tô. Opa. Você tá na glitch, é? Eu tô. Tá mesmo? Aham. Ô, louco, amigão. O que é isso? Ah, ele aqui. Ah, bom demais. Achou? Uhum. Ai, tá bom, né? Mano, não tá vindo pokémons bons pra mim, velho. Meu Deus, tô ficando triste. Calma, calma. Deixa eu pegar aqui. Caramba, mano. Tá difícil. Não tá vindo lendário pra mim nessa... Nessa Lucky Block não, velho, tá? Tá complicado, tá? Tá bem complicadinho aqui, amigão. Que bom. Ótimo. Tô ficando meio triste até com isso, tá ligado? Tá, agora... Mano, já peguei vários pokémonzinhos, agora irei... É a sua procura. Não tá indo na minha procura. Ah. Por que você tá correndo? Por que você tá correndo? Não tô correndo. Você acha que eu não escuto seu tecladinho aí? Eu estou parado, literalmente parado, capturando um Poker's Poker's, amigão. Eu não tô... Não tô... Tá vendo. Tá vendo. Tá vendo. Tá vendo. Tá vendo. Tá vendo. Tá vendo que nem um ninja e tá procurando um pokémon, meu? Eu procurando um pokémon? Lógico que não, amigo. Não tem hide aqui perto. Vocês viram, né? A galera viu. Vira o quê? A galera viu. A galera viu. A galera viu. Calma aí, esse pokémonzinho aqui é bom, hein? A galera viu. Calma aí. Viu o quê, parceiro? A galera viu. Mano, eu não sei. Eu quero... Eu tô... Eu vou meter um louco aqui muito grande. Mano, esse pokémon aqui é ruim. Vamos meter um... Ah, eu acho que é bom. Muito grande, mano. Puxa, e agora? Peguei um pokémon dragãozinho aqui, ó. Vamos, tá, menino? Um pokémon dragão? Uhum. Tá vendo, né? Bom demais, meu menino. Ah, que isso, mano. Ué, essa Lucky Block aqui tá me dando um monte de azar, velho. Olha isso! Ah! Ah, mas olha isso também. Oxi. Uh! Tá, calma. Calma. É, mais ou menos isso aqui. Uh, Zygarde. Zygarde? Tá capturando Zygarde? Tô treino. Mano, eu acho que vai ser impossível você me achar, realmente, velho. Literalmente, eu tô com o melhor disfarce de todos, amigão. Tô com o melhor disfarce de todos. Nada é impossível. Nada é impossível. Eu estou com o melhor disfarce de todos. Qual pokémon você tá? Não sei. Ah, mano. Olha o lendário que vem. Pelo amor de Deus, velho. Tô ficando meio triste com essa Lucky Block aqui, velho. Cegarinha, mano, amaldiçoou minha Lucky Block, velho. Não é possível. Não, cegarinha fez a Lucky Block perfeita. Não, mano. Olha isso que tá muito ruim, velho. Meu Deus. Tá. Calma. Mano, vamos dar uma volta agora. Vamos, mano. Acho que deve ser... Uh, pokémon que é isso? Deve ser esse lugar aqui que tá me dando azar, mano. Não é possível. Uh, esse pokémon aqui é diferente. Gente, gostei. E quantas Lucky você tem aí pra mim saber? Cinco. Na hora que eu acabar, eu vou ir te procurar. Cinco? Eu tenho treze ainda. Na hora que eu acabar, eu estou à sua procura, tá? Eu tenho bastantezinha ainda. Dá pra... Dá pra... Dá pra brincar um pouquinho ainda. Qual a level do seu pokémon inicial? Trinta e sete. Que isso? Tô zoando. Ah, e cherninhas! Ah, tu tá pegando cherninhas. Chernadas? Chernous? Vai ser aqui mesmo que vai vir a sorte pra mim, mano. Este bioma. Este bioma. Este é o melhor bioma que tem, né? Possível. Tá, calma. Tá, estamos de noite. Hum... Tá. O que que eu me transformo, mano? Tô pensando no que que eu vou me transformar agora, hein, amigual? Pra te despistar. Ah, não. Acho que você deveria virar um Raikwaza. Vai sim, vou virar um Raikwaza, sim. Primeira vez que você vai querer me capturar. Ah, se alheio, Duraludon. Ah, então você passou por aqui, então. Ah, eu... Ah... Eu passei por aí, amigual. Ah, eu não passei por nenhum lugar. Ah, então você está perto. Eu perto, né? Estou bem longe, na verdade, tá? Estou muito longe. Bem interessante isso aqui. Na verdade, eu estou bem longe, assim, sabe? Tipo, bem longe, assim mesmo, desse lugar aí que você está olhando, tá? Mas, ó... Deixa eu ver. Eu só quero entrar nesse outro bimbo aqui, porque... Ah, aqui é um bom lugar, mano. Aqui é um bom lugar. Aqui já é um lugar que dá pra mim... Me camuflar bastante. Então, bora, bora. Vamos virar outro Pokémonzinho. É, amigual. Consegui me transformar aqui num Pokémon que eu acho que eu estou muito camuflado. Realmente, mano. Nem possível. Muito camuflado. É, o problema é esse. Se você chegar muito perto, talvez eu seja descoberto, tá ligado? Só talvez, eu não sei. Por quê, hein? Uh! Por quê? Porque eu tenho um... Não sei, mano. Eu não vou falar o porquê. Não vou falar o porquê. Eu acho que a galera deve manjar o porquê. Oh! Tem um boss. Tem um boss aí? Aqui perto. Que legal. Que legal, hein, mano? Pode ir lá com ele, então. Até a próxima, hein? Enquanto isso, eu estou aqui, hein? Enquanto isso, eu estou só dando aquela voltinha. Dando aquela voltinha. Mano, é pior que você pode também estar muito perto de mim. Porque você passou para o lugar onde eu estava abrindo o Lucky Live. Você sabe onde que... Sabe que eu estou atrás de você, né? Você está atrás de mim? Eu sei. Aham. Acabou mesmo aqui o bloco. Já viu? Aham. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Vamos, deixa eu dar uma olhada aqui. É, amigão. Acho que para mim é um F, tá? Você pode escrever F. Não é F mesmo? Não é F mesmo. Ah, menino aqui. Esse abriu a bichurucu. Nossa, mano. Então, era por isso que eu falei, mano. Porque o Abra, quando você chegar perto... Eu só te achei porque eu tinha 30 Pokémon que... Não, mano. É porque, tipo, o Abra, quando está perto, ele teletransporte. Então, se você chegasse muito perto de mim, você ia já manjar, mano. Ah, calma, calma, calma. Pode vir aqui. Ah, estamos sem PC, né, mano? Eu queria olhar o PC. Tem como aí? Ah, pronto, pronto, pronto. Deixa eu dar aquela olhada aqui que eu posso trazer. Deixa eu montar o tiro, meu Deus. Ah, eu estou numa situação meio triste, velho. Sinceramente, estou numa situação muito tristezinha. Ó, outro virizinho ainda spawnou. Vai mudar nada, porque não pode pegar. Ai, que tristeza, velho. O que eu trago, mano? Nossa, pera que, mano... Do jeito que você falou, você está com uns Pokémon muito OP, tá ligado? E eu não. Ah, que nada, mano. Ai, meu Deus, vai. Está pronto aí, prepara o timezinho. Calma, é que eu estou montando essa lição aqui. Ah, eu preparei o meu timezinho aqui, mano. E, ó, sobrou quatro... Pô, posso abrir essas luck aqui, pelo menos? Se eu for perder, pelo menos... Deixa, eu estou com... Pode, pode. Estou com quatro, mano. Olha aí, olha o que vem, mano. Aurora. Ah, é. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Olha os Pokémon que vem pra mim. O inicial está 28. Você vai me julgar aí, amigão? Só porque você está 38? Eu não estou 38, não, estou maluco. Você que falou que estava 37. Olha isso para como... Ai, eu menti, né, mano? Você quer apostar quanto? É a última, não vai vir nenhum lendário. Ah, é o K9, mano. Ah, é o K9. É, é isso. Meu time está pronto, não vou mudar nada nele, não. Ah, da equipe, porque riu... É o quê? Melhor de três ou melhor de uma? Ah, você que sabe. É melhor de você. Melhor de uma aqui. É porque, mano, eu estou sentindo muito que eu já vou perder de primeira. Não sei, vai, vamos ver. É isso, mano, depende. Bora, vou dar um pouquinho. Eu não estou com suco, eu não estou bom, não, só estou falando. Você vai te ajudar. Vai, 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 bora. Bora. Vai. Vamos sentar. Beleza. É, bot. Sem Battle Rules, não. Sem Battle Rules. Ai, deixa eu ver aqui, mano. Mano, isso aqui, talvez. Esqueci aqui, mano. Nossa, deu um doninho. Ai, doeu um pouquinho. Tá. Beleza, que eu vou dar agora isso aqui. Será que dá dano? Não vai dar dano porque ele é tipo também. Ai, ai. É, mano. Tristeza, velho. Ah, você tomou dano de recuo, tá? Aí, taca esse aqui, vai dar mais um hitzinho da hora e vai matar o meu, né? Matou. O que eu trago? Eu trago esse aqui, que já é boa direta na direta, já. Boa, toma. Eu quero que não crê em mim. Beleza, o que você vai trazer agora? Cara, se for lendário, eu já desisto, já. Ai, beleza, mano. Sabia que tinha um lá no spawn, o Moskana. Sim, sim, eu peguei só um. Porque eu tava com medo de abrir ela, que o Block vinha pokémons muito bons e eu não ter master pra pegar. Tá, calma. Mano, eu não sei. Ah. A canine. Nossa, que, mano, que enteio horrível. Que enteio horrível. Ele não tem um ataque de fogo, velho. Não tem um ataque de fogo, velho. Não tem um ataque de fogo, velho. Tá, deixa eu dar um defeito aqui. Ah, não tem. Será que eu usei esse ataque? Ai. Deixa eu procurar os aceitinhos aqui. Acho que não tá aqui perto não, aparentemente, hein. Ui, deu um daninho bom, até. Ah, ele tacou duas vezes. Tem um double kick. Por que que o Virizinho não tem um double kick, mano? Horrível. Não sei, mas tem. Isso é muito bom. Ah, mano, tá. Pelo menos eu vou matar esse Virizinho. Ótimo. O que vai vir agora? Tá, mano. O que que vai vir agora, amigão? Fale. Darkrai. Nossa. Que droga, velho. Aí, entendi. Deixa eu ver. Esse aqui, será que dá um dano? Boa. Ok. Ó, esse aqui. Esse aqui pode dar muito dano, mano. Se for efetivo, né? Óbvio. Toma. Ai, que isso? Toma. Toma. Vamos, Gigalit. Moleque, muito bom. Pokémon bom. Tá. Pokémon bom, Pokémon bom. Vou amassar todos os seus Pokémon só com ele. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Ai. Com certeza? Hehehe. Tá, deixa eu ver. Nossa. Esse aqui tá danando. Triste. Nossa. Nossa. E combateu o que? Água? Combateu é metal. Dutador. 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 Cara. Não é possível. 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 Calma. Calma. Calma, mano. Boa. Sim. Tá. Quem sabe que eu tô preparando só pra fazer isso aqui, né? Ah, 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 ah Vai tomar um dano, ele morre. Vai tomar um dano, ele morre. Calma, não, não, não. Mas, mãe, não tá atacando, não tá atacando. Meu Deus, mano. Vire isso, não mata esse bicho nunca. Agora eu mato, agora eu mato. Sente, eu sei do primeiro, eu sei do primeiro. Não! Acabou! Ah, mãe. Olha que gatinho ainda. Tinha isso aqui. Ah, solamente, velho. Tinha isso aqui ainda. Ah, um Spectre, velho. Mano, eu não ia ganhar essa parada nunca. Eu tava com muito azar, velho. Tinha que ver. Não veio, veio dois lendários, tá ligado? Você sabe que no final eu só errei os ataques pra desoar, né? Mano, ó, os lendários que veio pra mim. Foi um Maloeta e um Registil, velho. Foi os únicos dois lendários que veio pra mim, mano. Mano, você devia ter utilizado o Maloeta. Vai com o Maloeta que tava dando. Não, mas o Maloeta é porque eu já tinha o Virizion tipo planta. Então não fazia sentido usar a doita como planta. Real. Eu não sabia que o Cobalho era mais forte que o Virizion. Mano, não sabia nem que o Virizion era bom, mano. O Virizion não é bom. Mas, mano, acho que foi o Speedrun mais rápido que eu já joguei na minha vida, né? Porque, pelo amor de Deus, eu fui meio burro de pegar uma Abra também, porque a habilidade dele meio que ferra. É, é. Se chegar perto de você, você tá no transporte. Tô aí, mano. Pronto. Sim. Foi F demais. Mas, rapaziada, esse foi o vídeo de verdade. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mesmo que tenha sido o Speedrun mais ruim que eu já joguei. Mais fraco que eu já joguei na minha vida. Mas é isso. Deixa o like e se inscreve no canal. É muito importante. Tamo junto. Tô. Tchau. Tchau.